Laro e Exu, Exu é puxa, salve, salve, sete caveiras Aba a sua força, compadre, alô, pandê Não mexa com Exu, que não é brincadeira Não mexa com Exu, que não é brincadeira Na casa de lei, reina sete caveiras Na casa de lei, reina sete caveiras Quem conhece Exu, exabe respeitar Na casa de lei, você pode entrar Me dá licença meu pai, antes de eu poder passar Salve sete caveiras, aquele que vem reinar É na casa da quem manda, que ele vem trabalhar Peço força a ele, e ele vem me ajudar Exu, esfera da terra, Exu, a força do ar Quem sabe respeitar Exu, no seu chão pode pesar Não tenha medo, compadre, sete caveiras vai te guardar Não tenha medo, compadre, sete caveiras vai te guardar Na demanda ele vence, Exu sabe trabalhar Bate em quem merece, ajuda quem vem buscar Quem briga com sete caveiras, não pode mais levantar Mas quem se alia a ele, na porteira pode passar Mas quem se alia a ele, na porteira pode passar Na porteira da calunga, vem um caixão de madeira Quem manda no cemitério, é seu Exu das Caveiras O seu reino de mistério, salve seus sete caveiras Picha com Exu Caveira, é botar fogo na mão Salve as forças do caveira, ele é meu guardião Picha com Exu Caveira, é botar fogo na mão Salve as forças da caveira, ele é meu guardião Salve as forças do caveira, ele é meu guardião Salve as forças do caveira, salve Salve as forças do caveira, ele é meu guardião